Olha lá como é que é a voz na cabeça, né, velho? Eu não sabia que o capeta era carioca! É isso. Ué, réu de janeiro? É verdade. É réu de janeiro. Eu bati na bola. É bolada na cara. Nossa, parece a do... Delícia. Ah, roubaram minhas... Roubaram minhas duas bombas! É réu de janeiro mesmo, galera. Ah, aconteceu isso comigo. Caralho, mano, é bomba, é o Bowser. É réu de janeiro mesmo, cara. Como assim, mano?